A literatura serve, pelo menos, para transformar totalmente a vida do escritor, porque a vida do escritor acaba girando em cima dessa convenção inútil e inexplicável que é a literatura. Os escritores vivem em eventos literários, então eles passam metade do tempo respondendo perguntas sobre a própria obra. Isso causa dois efeitos. O primeiro é que você acaba repetindo muito aquilo que você já disse. Isso faz com que você... É um processo mental curioso, que você passe a ouvir as suas próprias palavras, já antecipando o que você vai dizer a seguir, e você, de alguma maneira, por mais que você esteja dizendo a verdade, e aquilo supostamente é a verdade, porque você está em cima de um palco falando, aquilo começa a soar para você mesmo como uma espécie de mentira. Então, isso é um efeito bastante perverso desse grande circuito de eventos literários, do qual esse evento aqui faz parte. Quando os escritores se queixam dessa vida itinerante, de viagens, eles costumam, muitas vezes, falar de problemas de rotina, de dia a dia, de relação com os outros autores, de vaidades que se chocam, etc. Para mim, um dos grandes problemas disso, embora eu goste de estar em contato com o público, claro que eu gosto, todo mundo gosta, todo mundo escreve para ser lido, e quando tem um retorno disso, você gosta, é evidente. Mas um dos efeitos ruins disso, se não o maior, é justamente esse de passar a olhar você mesmo numa perspectiva um pouco de fora, porque você está tão acostumado a dizer aquilo que aquilo deixa de ser você, é uma outra pessoa que está falando. E isso ocorre porque, muitas vezes, as perguntas acabam se repetindo, e é natural que isso aconteça, porque as pessoas têm curiosidade para saber do seu processo de escrita, de como você começou, do que é verdade ou não é nos seus livros, etc. Então, é um pouco raro acontecer de alguma pergunta, no meio de um evento desses, ser realmente nova para você. Quando isso acontece, é uma dádiva para o escritor, porque ele pode, em um evento raro, como eu falei, pensar originalmente, pensar inauguralmente a respeito de algo que ele ainda não sabe o que é, alguma coisa que ele fez, mas ele não sabe ainda por que ele fez, e nem mesmo a natureza daquilo que ele fez. Isso acontece muito nas primeiras entrevistas, quando você lança um livro, por exemplo. Acaba sendo, essas entrevistas acabam sendo as melhores que o escritor tem, porque ele não falou ainda sobre aquilo. O livro é um processo muito intuitivo, às vezes muito abstrato, embora os escritores adorem falar a respeito das suas intenções, de por que eles escreveram aquele livro, as coisas que eles queriam dizer, etc., etc., contra quem eles estavam brigando. Mas, muitas vezes, um livro você não sabe exatamente o que é enquanto você está escrevendo. Você só vai perceber, de verdade, a dimensão dele depois. E essa primeira vez que você nomeia aquelas coisas, nomeia aqueles sentimentos que estão envolvidos no processo de escrita, ou no resultado da escrita, acaba sendo algo muito gratificante. Isso acontece também em eventos que envolvem pessoas que não são exatamente do meio literário. Encontros em escolas, por exemplo, em que os alunos não têm nenhuma obrigação de fazer perguntas inteligentes, digamos, ou nenhuma obrigação de pagar tributo para determinadas ideias fundadoras, determinadas matrizes de ideias. Então, eu decidi que eu vou topar essa brincadeira e fiz uma lista de dez perguntas que nunca me foram feitas, provavelmente. Se foram feitas, eu não lembro, mas eu acho que não. E que ajudariam muito mais do que essas outras perguntas comuns a explicar os meus livros, a minha atividade como escritor, a minha presença como escritor no mundo, e também porque eu sou um escritor e a minha vida é... a minha vida é... ela gira em torno de literatura. O Joca falou, né? A literatura não serve para nada. A literatura serve, pelo menos, para transformar totalmente a vida do escritor, porque a vida do escritor acaba girando em cima dessa convenção inútil e inexplicável que é a literatura. Enfim, o que eu ia dizer é que, além de explicar o que são os meus livros, ajudar a explicar o que são os meus livros e a minha atividade de escritor, elas também ajudam a explicar quem eu sou. São dez perguntas. E eu vou ler como se fosse um jornalista, porque eu sou jornalista também, entrevistando um escritor. 1. Se seus livros não existissem, ia fazer alguma diferença significativa para alguém além de você? 2. Que limitações você vê em outros escritores, mas não em você? E que defeitos vê em você, mas não em outros escritores? 3. Como as suas limitações e defeitos interferiram nos seus livros? Por exemplo, a vaidade. No que ela ajudou você e no que ela atrapalhou? 4. Nos livros que você escreveu, quem você pretendia agradar e quem pretendia desagradar? 5. Alguma vez você aprendeu algo com uma crítica? Se aprendeu, mudou algo no jeito de escrever em função disso? Existe diferença entre escrever para agradar a crítica e, como os leitores de best-seller, os autores de best-seller, escrever para agradar o público? 6. Se a única escolha possível fosse escrever um grande livro magoando uma pessoa muito próxima e querida ou jamais escrever um grande livro, o que você escolheria? 7. Se um grande livro seu se baseasse num fato muito doloroso do seu passado, que envolvesse a perda de pessoas próximas e queridas, você preferiria que o fato doloroso não tivesse acontecido e o seu grande livro não fosse escrito? 8. O escritor deve ter alguma preocupação ética? 9. Ficar mais velho, mais cético, em alguns aspectos mais cínico, é bom ou ruim para a literatura que você se propõe a fazer? 10. E, por último, qual a sua motivação para continuar escrevendo? O que você acha que ainda tem a dizer e que merece ser ouvido? Eu acho que, como eu falei antes, essas perguntas explicam muito quem eu sou. Eu não acredito muito nessa teoria literária que separa totalmente o autor da obra. Então, eu até já escrevi sobre isso, entre o T.S. Eliot, que defendia mais ou menos isso, que existe uma separação total entre as duas esferas, e a Zadismith, por exemplo, que fez uma contestação até engraçada a essa colocação do T.S. Eliot, eu ficaria com a Zadismith. Eu acho que o escritor é um pouco aquilo que ele escreve, em vários sentidos, entre os quais, por exemplo, nos meus livros, eu não estou falando de ser autobiográfico ou não, mas, no fundo, a prosa, a sintaxe de um escritor, ela se baseia numa matriz que é o modo como aquele escritor pensa. Não só o modo, as opiniões dele, mas o modo como a cabeça dele funciona, como é que ele concatena, logicamente, determinados pensamentos. Então, quando você escreve, mesmo que você vá totalmente contra isso e faça um livro completamente ilógico, por exemplo, o livro que é narrado por um escritor, por um narrador que é completamente maluco, coisa que eu imagino que eu não seja, embora possa estar errado, mas, quando eu faço essa oposição, eu estou tomando como base algo que é a minha maneira de ver o mundo. Então, aquele livro tem muito daquilo que eu sou. E a existência desse livro no mundo é uma prova da minha existência no mundo, de alguma maneira. E é claro que os livros fazem diferença para mim. Se eu não tivesse escrito seis romances, eu não estaria aqui em cima, e a minha vida toda não giraria em torno disso, inclusive em termos materiais. A minha vida profissional é baseada nisso. Como diz a Bruna, eu também vivo das coisas que estão ao redor da literatura. Mas, para as outras pessoas, pelo menos as pessoas que estão ao meu redor, também faria muita diferença, porque aqueles livros são eu, de algum modo. E aqueles livros ajudaram a mudar a minha vida e, mudando a minha vida, eu passei a ser quem eu sou hoje. Então, essas pessoas não teriam ao lado delas a pessoa que eu sou hoje. É uma coisa muito... Parece meio banal, mas as coisas banais, às vezes, são as mais sábias. Então, seria uma pessoa muito diferente e isso, certamente, faria muita diferença na vida de pessoas, porque elas não iriam gostar de mim como elas gostam ou não iriam me detestar como elas detestam. É evidente que o escritor não... É evidente que em algum nível ele vive em comparação com os outros. Claro, são os parâmetros. Inclusive, você é amigo de muitos escritores. É impossível você não avaliar, não julgar a obra deles em algum momento. Você lê uma linha de qualquer escritor, você automaticamente está julgando aquilo. Você pode até reconhecer que, nesse julgamento, existem fatores que tiram um pouco da sua isenção, possível isenção, se é que é possível isenção num fenômeno humano, mas, automaticamente, você sabe se aquela frase é boa ou ruim. Mas o que é saber se a frase é boa ou ruim? É saber se você escreveria aquela frase ou não, se aquela frase é boa ou ruim no seu livro. Essas são respostas, às vezes, muito complicadas da gente fazer, da gente dar. O que eu diria, assim, é que meus... Por isso que eu perguntei dos meus defeitos mesmo. Eu sou partidário daquela também frase, citação, acho que o Bernardo Carvalho me falou isso em uma entrevista, mas eu acho que era talvez uma citação de outro autor, eu não lembro, mas que os seus próprios defeitos são aquilo que você... que faz você ser um escritor. O Lourenço acabou de falar isso também. Se você só sabe escrever daquele jeito, porque você tem limitações, a partir das suas limitações que você decide, ou que você percebe qual que é o seu estilo. Não é que você tente driblar aquelas limitações, você, de algum modo, se adapta a elas, ou briga contra elas, e brigar contra elas é um tipo de adaptação. Então, talvez essa seja até uma falsa pergunta, porque você consegue enxergar nos outros qualidades que eu não tenho. Eu enxergo, por exemplo, bom, aqui, dos escritores que estão aqui, no meu totum, ele tem um fôlego que eu não tenho, certamente. Ele escreve romans maiores que eu, constrói personagens mais redondos que eu, digamos assim. Mas eu não fico chateado por não conseguir escrever um personagem que seja exatamente redondo. E não é porque eu não queira fazer isso, é porque eu não posso, eu desde sempre, desde que eu comecei a criar alguma voz própria dentro da literatura, eu percebi que isso não era o meu caminho. E aí eu fui para outro caminho. Isso é muito, é o equivalente a você dizer que, quando você percebe que as suas grandes influências, as suas grandes admirações literárias, elas não podem ser influências suas, porque você jamais vai escrever como aqueles autores. E se você escrever como aqueles autores, isso vai ser uma diluição da literatura deles. Entre outros motivos, porque eles vieram antes de você e já fizeram aquilo, eles já buscaram o caminho, já acharam aquele caminho, você não tem mais o que fazer naquele caminho, você tem que ir para outro. Então, eu acho, eu não tenho muito problema em enxergar essas limitações minhas e as limitações dos outros também, coisas que os outros não conseguem fazer e que eu conseguiria, em teoria. Porque isso nada diz, na verdade, do valor da literatura. O valor da literatura está muito mais no caminho próprio que cada um consegue achar ou não, e isso é uma coisa muito subjetiva, mas, como leitor, você acaba avaliando mal ou bem se aquele autor está fazendo alguma coisa original ou não, dentro das possibilidades, do que propriamente nessa questão mais objetiva de julgamento de valores. Valores literários supostamente objetivos, que, no fundo, não existem. Aplausos Aplausos Aplausos